Oi pessoal, bonzão ter vocês aqui com a gente de novo, é sempre um prazer muito grande poder bater uma bola com vocês, conversar, receber vocês aqui, a gente tem tido muita receptividade, o pessoal está interagindo e eu recebi aqui uma pergunta que eu achei bastante interessante, eu queria poder tirar essa dúvida, que é uma coisa que eu vejo até inclusive entre profissionais dos meios de comunicação, eu gosto muito de acompanhar programas de entrevista, programas políticos, programas relacionados com economia evidentemente também, com cultura e eu vejo que acontece assim um erro muito frequente que tem a ver com essa pergunta que me fizeram, a pergunta que eu recebi foi a seguinte, existe uma diferença entre forma, sistema e regime de governo? Essa pergunta está associada evidentemente com política, política que é uma das ciências que integram aí a área das ciências sociais, a nossa área, a política é a ciência que estuda exatamente a distribuição do poder dentro da sociedade, do poder político. E a pergunta é, conforme eu disse, existe diferença entre forma, regime e sistema de governo? Então é isso que a gente vai esclarecer agora. Está preparado? Se liga na missão. Vamos lá. Primeiro lugar, forma de governo? Forma de governo? Nós temos duas formas de governo, tá? Uma é a república, a outra é a monarquia. Qual a diferença entre as duas? Existem monarquias no dia de hoje? Claro, existem monarquias no dia de hoje. A gente tem na Europa, tem a Inglaterra, que é um exemplo clássico, a gente tem na Espanha, tem outros países mais, não só na Europa, que ainda tem como forma de governo a monarquia. Então, o que é a monarquia? A monarquia é uma forma de governo onde existe um rei, obviamente. Normalmente, as monarquias, elas são hereditárias. Ou seja, rei morto, rei posto, como diz o ditado antigo. O rei morreu, normalmente assume o seu filho primogênito. Antigamente era o filho homem, mas isso aí, ao longo da história, sofreu algumas alterações. A gente tem casos de rainhas. É o caso da rainha Elizabeth II, lá da Inglaterra. Mas a gente também teve historicamente modelos de monarquia em que isso não acontecia. Não eram monarquias hereditárias. Por exemplo, se a gente for lá para a Antiguidade, no Egito faraônico, por exemplo, quando o faraó morria, não era o filho, necessariamente o filho do faraó que assumia. Havia toda uma discussão entre os sacerdotes ligados a esse faraó para escolher o seu sucessor. Então, existem as monarquias hereditárias e as que não são hereditárias. Mas, normalmente, a gente conhece o exemplo daquela hereditária, que passa de pai para filho. Numa monarquia, pelo menos nas monarquias modernas, os reis são apenas chefes de Estado. É aquela história do rei, reina, mas não governa. Nós temos, geralmente, monarquias em que, paralelamente ao monarca, existe um chefe de governo, que geralmente é escolhido dentro do parlamento, do partido que tem a maioria no parlamento. Então, o chefe de governo é que realmente toma as decisões políticas relacionadas com o país. O monarca, nas monarquias modernas, exerce um poder apenas formal. Ele representa o seu Estado, representa o seu país em cerimônias internacionais. Muitas vezes, eles desenvolvem ações sociais. Enfim, a coisa varia de país para país. Então, monarquia funciona assim. Ninguém elege o rei. O povo não elege um rei. A segunda forma de governo que nós temos é a república. A república, todo mundo sabe como é que funciona. Numa república que é um regime representativo, essa é a principal característica da república, o povo elege seus representantes em todos os níveis. O nível do poder executivo, quem vai governar, no poder legislativo, claro, não no poder judiciário, porque isso não é atribuição popular, mas a grande característica da república é exatamente essa. O voto é o povo ir às urnas e escolher quem vai governar o país. Então, vamos lá. Lembrando, são duas formas de governo, monarquia e república. Agora, nós temos também o sistema de governo, que poderia ser o parlamentarismo ou o presidencialismo. E a gente tem até a convivência dos dois, porque existem repúblicas parlamentaristas. O presidencialismo é um regime no qual existe um presidente da república. Ele é o mandatário. É o caso do Brasil. Ele é o mandatário maior eleito pelo voto popular. E no parlamentarismo, como é que a coisa funciona? O parlamento elege o chefe de governo. É o que acontece, por exemplo, em países como Portugal, que elege um presidente que é chefe de estado, mas não é chefe de governo. Então, parlamentarismo e presidencialismo são os dois sistemas que existem. Então, não confundir. Quando tem um parlamento, sempre tem um parlamento, tem alguém que é eleito pelo poder legislativo para exercer o poder de governo de fato. Ok? E para finalizar, essa rapidinha, tem a questão do regime de governo. Quais são os dois tipos de regime de governo que nós temos? Nós temos a democracia ou a autocracia, que é uma palavra que não é muito comum no vocabulário, nos telejornais e tal. Ninguém usa a palavra autocracia. Fulano exerce o poder autocrático, né? O que que é? Primeiro, o que que é a democracia? A democracia é esse regime que a gente conhece. Felizmente, a gente vive numa democracia em que o voto popular, ele é decisivo. O povo participa das decisões políticas, não apenas através do voto, mas através dos seus diversos órgãos de representação, sindicatos, associações, enfim, o povo participa das decisões políticas. Existe liberdade. Uma autocracia, autocracia significa governo de um só, um é o mandatário. Uma autocracia, gente, é a popular ditadura, que infelizmente existe ainda nos dias de hoje. Nós temos alguns exemplos de ditaduras nos dias de hoje, em pleno século 21, não é? Então, essa é a diferença. Ou você vive num regime, ou o país tem um regime democrático, ou o país tem um regime autocrático, centrado num único indivíduo que tem o comando do exército, das forças armadas e que impõe as suas decisões. Até existe legislativo, até existe judiciário, mas que infelizmente são manipulados pelo chefe do poder executivo, que exerce esse poder autocrático, esse poder totalitário. Autocracia é exemplo de autoritarismo, de ditadura, numa linguagem assim mais simples. Então é bom ficar ligado nisso. Uma coisa é regime de governo, uma coisa é forma de governo, outra coisa é sistema de governo. Fica ligado, porque eu vejo muita gente boa, muito debatedor, muito jornalista em programas políticos, em entrevistas que acabam, vários que acabam misturando as coisas. Fica ligado aí, porque existe diferença entre forma, regime e sistema de governo. Valeu? beijão pra vocês e até a próxima!